Quer dizer que o único ônus de um apartamento na Vira Souto não é o único ônus o preço que ele custa. Não, é loucura. Com tantos anos de estudo, você disse que entre 16 e 17 anos de estudo dessa, poderíamos chamar, ocultismo? Não, é uma filosofia, é uma filosofia, uma filosofia de verdade, de verdade de quem? Uma verdade divina, procurar o caminho. Você fala em vidas passadas, você chegou em algum momento a ter qualquer forma de consciência, de regressão a uma vida passada? Alguma consciência de lá que te esclarecesse sobre a vida de cá? Eu vou dizer como é que foi a minha experiência. A minha experiência foi sempre baseada, meu pai, na época da doença, foi levada para o kardecismo. Porque além do apoio médico, ele tinha o apoio de um centro kardecista. A gente com 6, 7 anos é obrigado a ir no centro kardecista. Então eu fui encaminhado dentro de uma filosofia de Kardec, que existe encarnações de lida com espírito. Quando cheguei em Uberaba, Uberaba é a terra do Chico Xavier. O Chico é meu amigo, sabe? Aí é loucura você ter, ficar em Uberaba sem, né? É. Sem beber daquela fonte. Sem beber daquela fonte, é meio perigoso, né? Já vim aqui por algum motivo, vou crescer, quero crescer. E a gente cresce com ele. E depois os outros caminhos. Quando eu voltei, procurei os caminhos de outras filosofias. Hoje em dia eu leio, eu faço uma coisa em inglês, chama-se Summit Lighthouse. É uma universidade americana que chama-se Summit University. E ela tem dentro da universidade a Summit Lighthouse, um conhecimento de luz, tá? Então eu sigo os ensinamentos da Summit Lighthouse. No Brasil eu sigo os ensinamentos da Ponte para a Liberdade, do movimento IAM, do grupo Avatar, da igreja da Nova Era. E isso me faz com que eu, eu não sou ligado a movimento, não, é. Eu não quero ficar preso a movimento nenhum. Você quer o conhecimento? Eu quer. Porque eu sou universal. Eu digo, que religião você tem? Eu sou do universo. Eu sou um ser do universo. Então eu tenho que saber todas as informações. E tiro um pouquinho de lá, um pouquinho de cá e faço o meu crescimento. Aí sim, eu faço o meu religare, né? Como a gente estava comentando antes. Eu crio o meu religare, não é? A minha religião. Que a religião tem que ser uma coisa particular, sua. Porque é sua com você. Aqui, ó. No seu, aqui. Porque o que interessa é você. O ser que você é. Se você vai ser um ser humano desqualificado, meus pêsames. Porque você tem a oportunidade de ser um ser humano qualificado. Basta apenas você querer. Para você ter um corpo saudável e um corpo bonito, para uma pessoa que não, enfim, não tenha como gastar, ou para se conservar, bonita. Há algum tempo eu vi num consultório de dentista, duas mulheres conversando sobre a Ioná Magalhães, em que elas diziam, meu Deus, ela tem a mesma idade que eu. Olha como está o corpo dela e olha como está o meu, né? Ioná, aquela coisa fantástica, aquele corpo lindíssimo. É, bom, para uma mulher classe média, baixa, dona de casa, que tem que, tem que lavar, passar e não pode gastar dinheiro, ir a um médico, fazer. O que que você aconselha, assim, em princípio? Se alimentar racionalmente. Sim. Porque, infelizmente, as pessoas pensam que nutrição tem alguma coisa com ego. Um ego doente que gosta de comer toda hora. Sob o ponto de vista nutricional, você precisa ter uma variedade de alimento, mas de pouca quantidade. E um aporte ao seu organismo de coisas poucas. Não precisa de grandes quantidades, mas tem que ser uma coisa variada. Variar em quê? Em legumes, peixes e frutas. Com os aportes orgânicos, as proteínas, os hidratos carbonos e os açúcares. Trazendo com ele todas as vitaminas e sais minerais. Para que esse organismo seja um organismo sadio. Só que a gente não sabe nada disso, não sabe o que é que tem açúcar, onde estão os açúcares, onde estão os sais minerais. Hoje em dia a gente já tem uma informação melhor, porque a gente já abriu muito essas informações para as pessoas. Sabe, quando bem conduzida a revista traz, a gente dá uma informação aqui. Hoje em dia está mais fácil até do que antigamente. Mas é que, adaptado a isso, você tem que ter uma condição de vida, também criar uma condição de vida emocional e mental melhor. Porque não existe um corpo sadio numa mente que não seja sadia. Porque o aforismo é velho, mensana, incorpore sana. Sempre será assim. Porque não adianta você procurar dar o seu corpo e torná-lo são e bonito, se sua mente não vai bem. E sua mente não vai bem quando você não pensa e não recebe emocionalmente coisas boas. Por isso é que eu considero o momento muito difícil, não é? Porque as pessoas não vão ser tão bonitas como eram. Porque elas estão sobrecarregadas de coisas mentais e emocionais que não permitem, não é? Que uma repercussão física seja bonita, não é? Então, eu acho que por aí, hoje, hoje, como uma pessoa teria que ser bonita, se ela se conscientizasse que ela teria que projetar o seu amanhã hoje. Porque quando você começa a projetar o seu amanhã com coisas ruins, com acontecimentos mentais ruins, com emoções ruins para o dia de amanhã, e não procura hoje se consertar emocionalmente e mentalmente hoje, não levando essa condição que se projeta para o futuro, eu acho que você está sabendo viver melhor. Isto é, botando uma coisa, mesmo que for uma esperança, tá? Uma fé no dia de amanhã. Uma esperança de que nós vamos melhorar. De que o mundo amanhã... Não é projetar hoje, ah, não, amanhã é uma droga também, eu vou passar uma fome mesmo, eu não sei o que eu vou fazer, minha vida vai ruim, e aquilo vai num crescente. E vai numa roda viva. E ela esquecendo que se ela, hoje, cercear, parar e começar a projetar uma, através da mente, do sentimento dela, uma projeção de uma vida melhor amanhã, mesmo que ela não esteja sentindo isso, com muita verdade, mas procurar isto, entendeu? Porque o momento é muito difícil para se fazer isto, né? Mas essa é a verdade, e a gente não pode deixar de dizer a verdade para a pessoa. Se ela quer ser bonita hoje, ela tem que hoje procurar o que for melhor, sob o ponto de vista nutricional, do hábito alimentar dela que não vai bem, e procurar se equilibrar mental e emocionalmente. Não entrando na roda viva da loucura de deixar a mente e a emoção estarem sendo desvirtuadas sempre. Eu acho que é um caminho novo, sabe? Um caminho antigo que é o indicado para o momento atual, sabe? É o momento em que você não pode ficar ligado só à sua parte física, porque ela é a repercussão do que você pensa e do que você sente, não é? Porque o sistema endócrino, ele é neuroendócrino. Ele não é puramente endócrino. Se ele é neuroendócrino, ele recebe informações do sistema nervoso. E o sistema nervoso é comandado pela sua mente e pela emoção. Então, isso aí é meio técnico para dizer, não vai agora. Mas é por aí, entendeu? Se não tiver um equilíbrio disso, não adianta. Há um prazo limite para a beleza? Eu acho que a beleza, se quando você tem um interior bonito, a sua mente, o seu pensamento, a sua emoção, ela é bonita, ela dura mais, viu? Você deu o exemplo da Ionar. Ionar é uma pessoa bonita, né? Quem conhece Ionar, a gente convive. Eu já fui padrinho da Calde Arraia com Ionar Magalhães, né? E a gente conhece, eu gosto muito dela. Ela é uma pessoa bonita, é uma pessoa espiritualizada, primeiro. É uma pessoa que está em busca da verdade divina, segundo. É uma pessoa que cuida da alimentação, terceiro. Que faz exercício, quarto, periodicamente, não é? É uma pessoa que tem uma vida interior regrada e equilibrada e harmoniosa, procurando o equilíbrio. Então, isso repercute no físico, não é? Então, se guarda um maior tempo de que uma pessoa que esteja desequilibrada, desharmoniosa, longe de uma verdade, não é? Longe de uma verdade espiritual, longe de uma vontade, de emoção, de vivenciar alguma coisa melhor amanhã. Isso afasta, porque ele envelhece, ele destrói os seus átomos. Suas células começam a responder mal, porque elas estão intoxicadas daquilo que você deu para elas, sabe? De pensamento e sentimento e comida, que intoxicou suas células. Você não vai querer ser uma pessoa bonita, onde suas células, que formam órgãos, que formam tecidos, que formam sistemas e que formam aparelhos, que somos nós? Se um átomo, se uma célula nossa está, sabe, entrando em atrito, está ficando sobrecarregada, deixando de cumprir a função, tem que desabar. É igual um prédio, que sujeita uma base, pá, todo dia abate. As argamassas do prédio vão se afastando, não vão? Um prédio que tem como uma pá, 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 sujeito é uma coisa constante, as argamassas, qualquer dia ele cai. Assim são as suas células. Sim, e aos 80 anos, um homem ou uma mulher, você acha que podem continuar? Dependendo da vida que ela levou. Eu vi, uma semana vindo ao consultório, a gente até homenageou uma senhora de 83 anos, que ninguém acreditava que ela tivesse as pernas mais lindas daquele jeito, perfeitas. Sem plástica, sem nada. Sem plástica, sem nada. Uma senhora linda, plástica na perna, fica horrível, porque tem um monte de risco ainda, se fizer por aqui, ainda puxa pra cá, mas fica feio sempre. As pernas delas eram perfeitas. E nós quisemos saber como é que ela, como é que ela transou a vida dela, como é que ela passou essa vida, sabe? E ela passou a vida muito forte, muito equilibrada. E ela tem uma estrutura, você vê, com 83 anos, ela vai em um consultório endocrinologista ainda pra perder peso. Se fosse outra, vai lá fazendo crochê esperando a morte, não tava? Ela tem uma cabeça de atividade, uma cabeça forte. E ela está buscando alguma coisa. Ela tem 83. Tá? O Jorge, nosso tempo acabou. De rápido. Mas rápido, né? O chato é que acaba rápido o tempo. Mas, apesar da gente já estar no nosso limite, eu gostaria que você desse uma mensagem final da entrevista. A mensagem que eu gostaria de deixar é que o momento não é bonito pra ninguém, mas que se você quiser, dentro deste momento, e se você for uma pessoa que se volte para uma nova vida, uma renovação. A gente, eu chamo muito em transmutação, em alquimia. Eu gostaria que todo mundo fizesse uma alquimia de si mesmo. Se até agora não deu certo, deve ter algum caminho novo, pessoal, pessoal, individual pra cada um. Que você possa fazer a sua alquimia aqui, neste planeta, agora, pra que você seja uma pessoa de qualidade muito melhor. Memória Nacional. Que você possa fazer a sua alquimia aqui, neste planeta, agora, que você possa fazer a sua alquimia aqui, neste planeta, agora, que você possa fazer a sua alquimia aqui. Música Música Obrigado.